Hoje, a exatamente meia-noite, foi lançado a Sneak Peek de Natal aqui no Blocks Fruits. Onde basicamente, essa Sneak Peek revelava alguns segredos, algumas coisas e algumas novidades que sairão e vão sair, né? Aqui no Blocks Fruits. Inclusive, eu fiz um vídeo falando melhor sobre isso, que foi o vídeo que saiu mais cedo hoje. Então vai lá, dá uma passadinha e tá top deles. E mano, o negócio é o seguinte, cara, tem algumas coisas que não foram reveladas nesse clipe, tá? Algumas outras novidades que simplesmente meio que foram colocadas fora, né? Tipo assim, do clipe, né? Então essas coisas, elas não estavam nesse clipe, né? Nessa Sneak Peek e foram divulgadas em outras redes sociais. Então eu tô aqui pra poder mostrar pra vocês essas coisas com exclusividade, tá? E vocês devem estar se perguntando por que que eu estou aqui dentro do jogo. E uma delas tem exatamente a ver com isso daqui, tá certo? Isso aqui que vocês estão vendo é a última ilha do jogo, a ilha do chocolate, onde a gente tem os últimos NPCs que a gente consegue derrotar. E um dos maiores enigmas que tem é esse relógio aqui, que até hoje, mano, a gente já viu ele no trailer, tá ligado? No trailer da 17.3, né? Mas depois disso não serviu pra nada isso aqui, tá ligado? Simplesmente é um relógio que não faz nada. Ah, e também tem essa frutinha aqui, delícia, que vai atualizar e eu tô louco pra poder testar ela. Mas vocês devem estar se perguntando, João, o que essa ilha tem a ver com a próxima update? Esse aqui é o Twitter de um dos criadores 3D do Roblox Fruits, né? Ele basicamente é o cara que cria os mapas, né? Vocês podem perceber que aqui o último mapa criado foi feito por ele, que no caso aqui é o nosso queridíssimo e digníssimo mapa, né? Da Riot, da Doug, né? E aqui embaixo a gente já logo de cara vê que tem mais um outro mapa, né? Tipo, mais uma coixinha, mais um negócio cheio que tá aqui, basicamente. E esse mapa aqui, se vocês prestarem atenção, tem alguns detalhes que a gente pode perceber. Olha só, olhando com uma forma aqui mais específica, a gente consegue perceber alguns detalhes, como por exemplo, a gente já logo de cara vê que tem essa meio que essa torre, né? E a gente pode perceber que existem algumas construções com o detalhe muito parecido com a Ilha do Chocolate. Tipo, tá um pouco diferente, mas parece muito com essa parte aqui, ó. Vocês podem perceber que olhando de longe parece muito, tipo, com essa parte aqui. Enfim, é que não dá pra saber exatamente de qual ângulo é, mas parece muito com essa parte. Só que ela é uma parte que tá mudada, né? Vocês podem ver que mesmo se for, olha a distância que tem aqui. Na ilha original hoje não dá pra, tipo, não tem esses locais aqui. Então, tudo dá a entender que pode ser, né? Que seja a última ilha. Eu não acho que eles vão adicionar uma ilha pro evento. E essa ilha, ela tá bem temática com a questão do Natal. Vocês podem ver que já tem neve no chão, né? Tem aqui o... as as bengalas de doce do Papai Noel. E tem mais algumas coisas de Natal aqui espalhadas pelo mapa. Então, tipo assim, dá a entender que aqui vai ser onde será realizado o novo evento, né? O evento de Natal, o evento dos Candys e etc. Então, vai ser aqui. Só que eu não sei se eles vão pegar a ilha, né? E vão editar essa ilha pra deixar dessa maneira, ou se essa vai ser uma ilha adicionada. Bom, a gente não percebe, né? Mas aqui, a gente não consegue ver o relógio que tem. Então, não sei se eles vão remover o relógio ou se vai ser uma nova ilha adicionada, ou se vai ser uma outra parte dessa ilha. Mas me lembra muito, né? A última ilha. Então, assim, pode ser que seja, pode ser que não seja. É uma incógnita ainda. Até porque foram revelados, né? Na... naquele sneak peek que a gente... não sneak peek, mas naquele vazamento aonde a gente via, né? a Factory e o... a... 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 a Lontal, que é a ilha. Mas, tipo assim, lá não tem nada que a gente consegue perceber referente a essa ilha. Mas eu acredito que seja, talvez, algo relacionado... Eu não acho que eles adicionariam uma ilha, tipo, principalmente com essa temática e depois eles voltarem atrás. Porque, tipo, seria uma ilha que ficaria pra sempre. Só se eles incrementarem essa ilha, tipo, como ilha natalina, é... ilha da neve. Alguma coisa que simbolize, né? E fique pra sempre. Porque dá pra perceber que é uma ilha grande, né? E tem algumas coisas que meio que, tipo, me incomodam. Que não dá pra entender muito bem, mas o fundo aqui tá escurecido. Parece que, tipo, como se tivesse um globo de neve, tá ligado? Não sei se é isso, tá? Não sei se eu tô viajando muito. Mas, pelo que dá a entender, seria isso. Tipo, é um ângulo aqui que não dá pra saber. Só quando realmente sair o update a gente vai descobrir. Agora, é... se for uma ilha, eu acho que seria melhor, né? Porque tem mais uma ilha. Mas não dá pra saber, né? Porque se eles tirarem o relógio, quer dizer que o relógio não significa nada. E se eles... é... não... e se o relógio é importante pra Race Awakening, ele deveria tá aqui. Então, não sei. Eu vou acreditar que, na teoria, dois, né? Que, no caso, é... essa daqui seria uma ilha adicional e aqui seria até o level 2500 e depois seria uma ilha, tipo, ilha natalina, já que eles tão adicionando, né? várias coisas nessa temática, né? Do reino doce, né? Eu só não acho que faz muito sentido ficar adicionando mais ilhas nessa questão. Mas, né? É o Blocks Fruits que dá pra, né? Meio que acreditar em tudo. E agora, eu tô aqui no meu editor de fotos, os quais eu faço as minhas thumbnails. E eu tô com essa imagem pra poder mostrar pra vocês. Essa thumbnail não é minha. Mas eu quero que vocês se atentem muito aos detalhes aqui. Porque... é... esse aqui é o... é um dos moderadores do Blocks Fruits. E ele tá aqui como se ele tivesse com a Gol V4, né? Uma das raças aí, Awaken, que a gente pode despertar. Em um momento do clipe, né? Em um momento da Sneak Peek, foram mostradas uma parte escura onde apareciam alguns olhos. Que, no caso, é... esse aqui, ó. Vocês podem perceber que teve essa parte aqui, onde teve esses olhos. E se a gente perceber levemente, existe alguma coisa lá no fundo. E eu andei tentando melhorar essa imagem pra gente conseguir decifrar o que tem lá no fundo. E eu tô mostrando essa foto pra vocês realmente enxergarem o que eu enxerguei. E, bom, esse aqui foi o melhor resultado do que eu consegui. É... não dá mais pra clarear muito do que isso, né? Tipo, não dá pra mostrar mais muito, né? Mas logo se percebe que parece muito aquela sala, né? Onde a gente entra na raça V4. Onde tem aquelas janelas, tem aquela coisa, tem aquele negócio no meio. Então, aparenta ser muito aquele local. E aqui, se a gente dar uma analisada no zoom, a gente percebe que aqui tem dois pares de chifres, né? E aqui a gente vê as pontas das asas. Que se assemelha muito a isso aqui. Só que não dá pra ver todas as asas igual tá aqui, né? Tipo, a gente vê um pedaço aqui e não vê aqui. Talvez, pelo fato de elas estarem se movimentando, né? Porque quando, tipo, imagina que a asa tá aqui, ó. Tá fazendo assim, ó. Tá ligado? Não sei se deu pra entender. Mas, assim, foi a melhor imagem que eu consegui. Foi a melhor definição. É... eu não sei se foi proposital, né? Pra gente tentar descobrir alguma coisa, né? Se aqui tem algum spoiler. Mas, né? Pelos olhos aqui, dá pra se perceber que, tipo assim, é... O vermelho, no caso, eu acho que seria do... Eu acho que azul seria do Sharkman. Amarelo seria Skypeano. Green seria Minky. Roxo seria Gol. E vermelho Cyborg, ou ao contrário, né? As duas aqui. Mas eu acho que isso simboliza a questão das raças mesmo, né? Porque nós temos cinco raças. Que foi as que eu falei agora no momento. E, no fundo, deixar esse easter egg, quer dizer que eu acho que agora, na próxima update, provavelmente a gente finalmente vai conseguir chegar na raça V4, né? Um dos maiores enigmas já lançados aqui dentro do Bloxfruits. Que deu muito trabalho, né? Principalmente dentro do que tava acontecendo. E hoje a gente sabe que só existe uma parte, né? Tipo, a gente só consegue fazer a metade. Só que a gente ainda não conseguiu chegar no passo de definitivamente despertar a nossa raça. E tá todo mundo ansioso. Todo mundo quer pegar a raça V4. Eu acredito que você também quer. E a gente até já tá por aqui com o Bloxfruits, tentando entender como é que faz essa parada. E até hoje não... Né? Não conseguimos. Mas eu acredito que é isso. A única coisa que me deixa um pouco, né? Diferente é que parece que tem uma outra coisa aqui que não dá o certo pra gente entender. Cara, de fato, eu juro pra vocês. Eu tentei ao máximo pegar e analisar essa imagem. Mas não tem como. Porque, tipo, vocês podem ver que é uma imagem, tipo, totalmente escura, tá ligado? Literalmente. Aqui tem um negócio, tá ligado? E... E é complicado, mano. Não dá pra ver. Talvez existem outras maneiras de fazer isso, mas eu não consegui. Bom, e também, né? Não dá pra ter 100% de certeza. Mas eu acho que tem alguma coisa escondida ali. Porque senão eles não fariam aquele efeito no final. E eu acho que sim. Vai ser alguma coisa referente à Raça Awakening, né? Então, o que nos resta é esperar, né? Eu... Quando eles começam a lançar essa questão da Sneak Peek, quer dizer que tá quase ali, tá ligado? Pra poder lançar esse update. E, obviamente, eles não vão esperar virar o ano, né? Porque essa update é uma das updates mais aguardadas do ano. Principalmente junto da vinda do evento de Natal, né? E hoje, né? É dia de Natal. Então, tipo assim, não tem mais como acabar passando disso, né? Ano passado, eles lançaram um update no dia 31. Então, eu acredito que talvez vai ser no mesmo dia 31. Não acho que eles vão esperar virar o ano. Mas, né? Nunca se sabe. Blocks Fruits sendo Blocks Fruits. E eu percebi hoje, com a update, que, por exemplo, com o Sneak Peek, né? Eles revelaram a questão do Black Lag. O Black Lag V2. E o Black Lag V2 tem uma foto dele sendo usado pelo Ripindra dia 11 de novembro. Ou seja, já tem coisa que tá pronta há muito tempo. Só que eles analisam, eles buscam novos profissionais que vão lá, dão uma olhada, dão uma caprichada ali. Mudam algumas coisas. E é fato que eles estão tentando mudar muita coisa do jogo pra transformar o jogo na melhor experiência possível. Mas, mano, comentem aí o que vocês estão esperando dessa próxima update. Tentem trazer pra vocês aí o máximo de novidades e coisas que não foram mostradas no clipe. E, mano, vamos esperar pras próximas, porque eu acho que ainda tem muito mais coisa pra sair. Porque, olha, essa próxima update promete. Tentem trazer pra vocês.